Essa história do... Primeiro dos desfechos aí dos personagens da série Justiça, da TV Globo, né? É, já foram dois. Você tá gostando desses desfechos aí? Então, mais ou menos, Edgar, porque eu acho que o começo de Justiça foi tão bom, o público gostou tanto, né? Uma história muito bem amarrada, que eu senti falta dessa amarração justamente nos desfechos, pelo menos, desses dois primeiros que teve agora na segunda e na terça-feira. Na segunda-feira, foi o desfecho da história da personagem da Débora Bloch, né? A Elisa, que teve a filha morta pelo namorado, que é o Jesuíta Barbosa, né? Faz o Vicente. O Jesuíta é preso por sete anos, e aí ela espera esses sete anos, começa a fazer aula de tiro pra matar ele quando ele sai da cadeia. Quando ele sai, ela acaba não tendo coragem de matar ele, porque ela descobre que ele tem uma filha pequena, né? Tem outra esposa também. Ele começa a ter aula justamente com ela na faculdade em que ela dá aula, eles começam a se relacionar, ela começa a dar algumas dicas para o TCC que ele pretende fazer, até que eles começam a ter um caso. E ela vai gostando dele. Só que no último capítulo, os dois sofrem um acidente de carro, o personagem do Jesuíta Barbosa está morrendo, ela pensa em ligar para a emergência, só que aí desiste, e aí faz a justiça, né? Deixa ele morrer por ele ter matado a filha dela. Eu achei que o acidente de carro ficou meio vago, poderia ter sido uma outra forma dele morrer. E aí a namorada dele, a atual, começa a fazer aulas de tiro justamente como ela no passado. E na terça-feira, no episódio de ontem, a Fátima teve um final feliz, a personagem da Adriana Esteves. Talvez a história que o pessoal tenha mais gostado, né? Ela atirou no cachorro do vizinho dela, o que não seria um motivo para ela ser presa, mas aí o vizinho, como era policial, acabou implantando drogas na casa dela. Errou! E aí ela foi presa por sete anos. Quando sai da cadeia, descobre que o filho menor virou morador de rua, né? Acaba assaltando ali algumas pessoas. A filha virou garota de programa. E o marido dela morreu lá no passado também. Só que ela, como é uma pessoa muito boa, ela acaba até ajudando o personagem, né? O policial, que é abandonado pela ex-mulher, que é a Leandra Leal. E aí eles acabam também tendo ali um relacionamento amigável, né? Nada de igual o personagem da Débora Bloch. E no último capítulo, ele acaba salvando ela de uma perseguição policial. Aí eu acho que até teve uma amarração bacana. E ela tem um final feliz, conhece um outro cara, acaba ficando noiva. Então, um final bacana até dessa segunda história. Vamos falar do Supermax, Vini, também, que teve a estreia ontem. A gente chamou ontem a estreia na televisão, né? Porque já havia sido disponibilizada a série pelo portal, pelo G1, né? E saber se você gostou dessa estreia também, né? Esse primeiro capítulo. Esse primeiro aí. Até por ter disponibilizado os 11 primeiros episódios, Edgar, quem assistiu só pela televisão já está reclamando do pessoal dando spoiler na internet. Porque o pessoal já está começando a contar o que acontece depois, né? O pessoal fala, não, a gente quer assistir primeiro pela televisão uma vez por semana, né? Ontem foi mais o reality, né? A apresentação dos personagens, a participação do Pedro Bial. E aí muita gente elogiando a atuação do Pedro Bial como ele mesmo. Falou que ele fez muito bem o papel, fazendo até as sacadas, as ironias. Mas teve gente que disse, Tonhoi, que o melhor apresentador para um reality que acontece dentro de um presídio seria o Gugu. O Gugu, sabe? É, porque é o Gugu. É, o presídio... É, eu acho que seria boa também. E aí teve aquela coisa dos participantes conhecendo o Bial, conhecendo as regras do jogo. Depois eles começam já a ter os primeiros atritos, ficam dentro da cela, que eles têm que ficar durante um determinado tempo. E aí a parte que o pessoal mais gostou realmente, Edgar, é a parte do terror. E ontem começou com o padre, né? O ex-padre, quando ele tá lá dentro da cela, começa a já ouvir algumas vozes, né? De uma mulher chorando. E depois um sangue aparece debaixo dele e esse sangue começa a subir pelos pés dele. E aí essa parte o pessoal gostou e falou, ó, queremos mais. Queremos mais terror, menos essa história de reality. A Paulinha achou animal. Menos até suspense. Eu adorei a série. Eu adorei, Super Max. É. E eu espero que o pessoal dê chance. Porque só esquenta mesmo depois do sexto episódio. Isso. Então tem um tempo aí pra você se envolver com a trama. Espero que todo mundo dê chance. É uma boa série de terror. Não é fácil fazer terror. Pra ficar zoado, é um, dois. Não é zoado e tem explicação. É muito bem feita, viu? Eu acho muito positivo, né? Tanto a justiça, esse tipo de série, né? A televisão se modernizou, né? O conceito estético das coisas, as tramas. O emaranhado ali do roteiro. Tudo a televisão se modernizou. E a Globo, com essas duas que a gente tá citando agora, faz esse exercício de ir transformando a maneira de se fazer entretenimento. Você sabe, Edgar.